Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar Ela num macacão de plástico, ele com o corpo elástico Pensaram em se divertir, malharam muito peso e ginástica Ligados numa muito bombástica, aplicados pra não dormir Ela se sentia incrível, ele se achava apetecível Disseram somos gente de nível, o casal vinte daqui Mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos Lá dentro rolando Bob Marley, cabora por favor documento Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar Tentar argumentar somos chiques Ele de leve sugeriu um trambique Lhe deram uma pofetada Pensando que a finesse não importa Ela gritou, olha que arromba essa porta, hein Já levando uma pernada O plástico e a plástica não são nada Mesmo gente considerada Saca que qualquer privê é cilada Se não for peixinho, não nada Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar A dupla que era chique na entrada A barrotada teve que ensartar Ainda foi vista pela madrugada Comendo hot dog vulgar Pois foram barrados no baile Tratados como maus elementos, viu? Lá dentro rolando Bob Marley Car fora, por favor, madame, de comento, de comento Barrados no baile, oh oh, só viviam dando detalhe Barrados no baile, oh oh, e meu amor nem me pare Isso é que dá cê querer frequentar Isso é que dá cê querer frequentar Isso é que dá cê querer frequentar Oh, yeah Ah, hockey hall 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 Obrigado.